Seja bem-vindo à aula de número 24 e que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 32, página 21, do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. E essa questão é uma questão tirada da FUVEST, em que ele diz o seguinte, sabendo-se que 5 elevado a n é igual a 2, podemos concluir que log de 100 na base 2 é igual a... Bem, e aí ele apresenta aqui algumas alternativas. Então, aqui não tem espaço suficiente para a gente fazer, então eu vou fazer aqui no meu caderno de rascunho. Eu vou apenas anotar isso daqui, 5 elevado a n é igual a 2 e log de 100 na base 2. Então, vamos lá. Então, 5 elevado a n é igual a 2 e eu tenho log de 100 na base 2. Bem, então é isso que ele deu lá como no enunciado. Mas ele pergunta, esse log de 100 na base 2 é... então ele quer saber quanto é que vale esse cara aqui. Então, quanto é que vale isso aqui? A gente vai ter que fazer manipulação. Então, a primeira coisa, já que ele deu esse cara aqui, significa... Já que ele deu esse cara aqui, 5 elevado a n é igual a 2, significa que a gente vai ter que usar ele aqui para resolver esse outro cara aqui, que é log de 100 na base 2. Então, a primeira coisa, vamos transformar isso aqui em log, para a gente ver o que acontece. Então, vai ficar log de 2 na base 5 é igual a n. Então, eu transformei de exponencial em logaritmo. Então, peguei o exponencial que eu tenho aqui e transformei em logaritmo. E aí, eu faço o seguinte, log de 2 na base 5 é igual a n. E se eu quisesse voltar para a exponencial, seria o quê? Seria 5 elevado a n é igual a 2, certo? Bem, então vamos lá. Então, a gente já sabe que log de 2 na base 5 é igual a n. A gente já sabe isso. Então, a gente vai utilizar esse cara aqui em algum momento. Vou deixar ele marcado aqui. Então, vamos trabalhar agora o log de 100 na base 2. Então, eu tenho o log de 100 na base 2. A gente sabe que não dá para fazer nada aqui com esse cara aqui. A gente poderia pensar, bem, aqui está o log de 100, A gente trabalhou bastante, mudou-se de base na base 10. Então, a gente poderia mudar isso aqui para a base 10. Poderia sim. Só que tem um detalhe. Que detalhe é esse? É que a gente está trabalhando aquele que deu um log em que está na base 5. Então, o que a gente pode fazer? Então, vamos mudar esse cara aqui. E não para a base 10. Esse cara aqui, não para a base 10, mas para a base 5. Então, ficaria o seguinte, ficaria log de 100 na base 5. Nesse caso, eu tenho que especificar a base, porque não é a base 10 que eu estou trabalhando, é a base 5. Dividido pelo log de 2 na base 5. E aí, a gente percebe uma coisa. Log de 2 na base 5 é o que eu tenho aqui. E isso vale n. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo log de 100 na base 5 sobre n. Certo até aí? Aí, o que a gente pode fazer? A gente também dá para manipular esse 100 aqui. O que é 100? 100 pode ser 10². 10² é igual a 100. Então, vamos lá. Já que ele pode ser isso, vou colocar uma igualdade aqui e uma igualdade aqui para dizer que a gente está continuando nessa linha. Então, eu posso escrever esse log de 100 como sendo log de 10² na base 5 sobre n. Isso daqui é um 5. Aí, o que acontece? A gente utiliza aquela propriedade que é a propriedade em que eu pego esse expoente e ele cai aqui para trás. Então, ficaria o seguinte, ficaria 2 vezes log de 10 sobre n. E aí, a gente ainda pode trabalhar aqui, ó. Como a gente pode trabalhar? Está vendo esse 10 aqui? A gente ainda pode trabalhar com esse cara. Como assim? Veja bem, o que é 10? 10, eu posso escrever como sendo 10 é igual a 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu ainda posso quebrar isso aqui ainda. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer, então, ó. É 2 vezes... Aí, eu vou abrir um colchete aqui para a gente separar a ideia aqui e não misturar as bolas. E não embalar o meio de campo. Então, vai ficar o que é 10 é 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5. Coloquei esses colchetes aqui. Por quê? Porque esse 2 está multiplicando todo mundo aqui. Tudo isso dividido por n. Aí, surge uma propriedade que a gente pode utilizar. Que propriedade é essa? A propriedade do produto. Toda vez que eu tenho um log em que o logaritmando é um produto, eu posso quebrar ele em dois logs. Então, aqui eu posso escrever log de 2 mais log de 5. Opa! Na base 5. Esqueci de escrever aqui a base. Se eu não escrevo a base, fica a base 10. Então, eu tenho que escrever a base e a gente não pode esquecer isso. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 vezes... Abro o colchete. Log de 2 na base 5. Log de 2, não. De 5 na base 5. Tudo isso dividido por n. Continuando aqui. Log de 2 na base 5. A gente sabe quanto é. É n. Então, vai ficar 2 que multiplica n. Mas quanto é log de 5 na base 5? É 1. Por quê? Vem aqui comigo. Log de 5 na base 5 é igual a 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, vamos lá. Isso vai ficar, então, 1 aqui. Log de 5 na base 5 é 1. Tudo isso dividido por n. Lembra que eu falei que esse 2 está multiplicando todo mundo aqui dentro? Então, esse 2 vai ficar 2 vezes n e 2 vezes 1. Então, isso vai ser igual a 2 vezes n é 2n. 2 vezes 1 é mais 2. Mais com mais é mais. 2 vezes 1 é 2. Tudo isso dividido por n. Então, a resposta que a gente obteve foi o quê? Foi 2n mais 2. Vamos ver se a resposta é essa mesma ou se ela está codificada de alguma outra forma. Vamos ver se eu tenho essa resposta. Então, eu tenho 2 mais 2n dividido por 2. É exatamente o que eu tenho aqui. Observe bem. 2n mais 2 dividido por n. Ele escreveu assim. Ele escreveu 2n mais 2. Certo? Ou 2 mais 2n. Tanto importa. Não faz diferença. 2n mais 2 e 2 mais 2n é a mesma coisa. Tudo isso dividido por n. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha como escrever na forma de fração. Então, ele escreveu assim. Com parênteses. Porque o primeiro eu tenho que resolver esse cara aqui. Certo? O primeiro eu tenho que resolver esse cara aqui. O 2n mais 2. E só depois dividir por n. Por esse motivo é que tem um parênteses. Certo? Porque se eu não coloco parênteses. Ficaria 2 dividido por n. E isso somado com 2n. Então, não estaria certo. Primeiro eu tenho que resolver essa parte. E depois dividir por n. É por esse motivo que tem um parênteses. E a letra correta é a letra i. Certo? Então, a letra i é a resposta correta. Se ficou com dúvida, posta nos comentários. Ele tem uma atividade de 33. Vou deixar também como lição de casa. Certo? Em que ele diz que o número x maior que 1. Tal que log de 2 na base x. É igual a log de x na base 4. Então, você vai ter que fazer uma manipulação. Não é fácil. Mas também não é difícil. É um nível intermediário. Eu acredito que seja um nível intermediário. Dá um pouco de trabalho fazer? Dá. Certo? Você vai ter que usar algumas estratégias. Mas eu vou deixar como lição de casa. Para que você possa tentar fazer. Se ficou com dúvida. Não se preocupa. Na próxima aula eu vou fazer. Vou resolver. Vou explicar. E não esqueça. Ficou com dúvida. Posta nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E foi. Fico por aqui. Fico por aqui.